Ai, na humildade rapaziada, semifinal, quem puder passar de regia vem com a mão, na humildade mesmo Ô, 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 ô Quando eu chego aqui na semifinal pra representar, apresentar ideia no instrumental Deve chegar a mandar papo de animal, humildemente seu demente seja um milito real Eu sou real, pô, mas tu tá muito esquecido na missão e falhou Eu tô tentando te falar que dependente de quando eu dou conhecimento, eu te amar superante o momento Eu me esqueci a missão e falo na batida, se a missão fazer declaro que vai ser cumprida Pegar a visão com seu que eu vou te falar, e hoje a missão, irmão, é te aniquilar A missão vai ser cumprida, vou comendo irmã e ainda vou largar de barriga A missão vai ser cumprida, vou comendo irmã e ainda vou largar de barriga Então comédia, ninguém aqui é teu fã, moleque, tu é comédia e só fala de irmã Eu falei comédia duas vezes, pois tu é repetitivo, todos os host falando de irmã não tem proviso Eu tô improvisando aqui, mano, cê não tá conseguindo enxergar, cê tá pagoando, moleque Eu falo aqui na granalina, tá vendo que eu tô improvisando, não sei esquecer o que é que é rima Cê mata e tem a Hiroshima, não vou agir, então eu vou misturar junto com a ideologia Sabe por que tu entende esse ataque? Um bomba de piroca, mano, tu se faz de Nagasaki Ih, você se faz de Hiroshima Pra pior, eu esqueci uma rima Aí, eu não vou parar, você tá ligando, vai na rume que eu vou te levar Tu quer gastar, mano, não se engana Termalem vai mais ter dado aqui, botão de fliperama Então tu é um fã, pode jogar tua vida, como é sempre na atividade Já atua, pegou no meu anerdi Ah, na sua irmã eu já botei até o cacete Pega a missão, já chupi aquele grelo Ih, esqueceu de botar o carlinho Segundo round, volta, R-Wave Eu volto, eu volto Eu quase esqueci o nome de uma rancada antes de uma churra Quero que eu sei solucionar aqui no Free Bêbado, eu rimo mais Tope que Rock Lee Que que tu faz aqui Tope que Bruce Lee E eu sou tipo o mestre Ip Man Se ensinando a fazer Free Bêbado, eu rimo mais Por isso eu tiro teu trono É aquele velho ditado Cude bêbado, não tem dono Dizendo tranquilidade As rimas que que ouvem Ter malevo é mais dedada que o piano do Beethoven Aí, mano Eu falo pra tu Cude bêbado, não tem dono, mano Que papão, é uma missão Eu falo pra tu Pra mim isso é desculpa de quem ficou bêbado e perdeu o cu Desculpa Mas na verdade é que eu vejo e prevejo a sua mediocridade Eu chego na humildade pra falar a realidade Tu não mostra uma rima com sinceridade Claro, mano, eu sou sincero Papo Reto não me sou Sinceramente falando que você é mó cuzão Se você não pegou na sessão de improvisação Largo o mic e me aplaude lá embaixo assim na situação Mano, tu não entendeu nesse instante Eu vou seguindo minha ideia e eu vou sempre adiante Por isso que eu falo pra mim Tu é chacota Você tá sendo sincero Então pra mim ser idiota Ah, eu posso ser idiota mesmo É uma dádiva Eu posso chegar no Free Story pra tu talvez fazer uma mágica Só que você tem que entender, mano Que nessa estrada Você tá caminhando ideologia E pegou o caminho pro nada Peguei o caminho pro nada Meu mano, honrerento Só que eu não vou chegar aqui E fazer rimar o vento Você falou de magia Meu mano, não treme Firmacenta na minha rola e me chama de Mr. M Ohhhh Chegou no rádio Quinuste, R-Wave, R-Wave, Quinuste Eu gostei, eu gostei Você tá uma galera doida, né? Barulho pra quem gostou mais das rimas do MC Quinuste Ohhhh Barulho pra quem gostou das rimas do R-Wave Ohhhh R-Wave Ohhhh Quinuste Ohhhh Esqueci isso Esqueci isso Mão, mão, mão Mão pro alto MC Quinuste, por favor Quinuste, mão pro alto Terceiro, não é que é tudo dois, rapaz Fala terceiro, não Não brinca não, rapaz Tá bom Mão pro alto, R-Wave, por favor E vocês são safadas, vocês remantenham a mão pra dar terceiro round Vocês são filha da goi Terceiro round nessa porra Barulho pro terceiro round E aí, rapaziada, aí, rapaziada, vem geral assim, mas isso é roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? SONKER! SONKER! Esse é roda cultural, batalha do truque, o que vocês querem ver? SONKER! A China já comeu seu irmão Tá ligado? Rima até manhã de manhã Leque, eu não tô de brincadeira Vou enfiar o Brasil no teu cu terça-feira Caralho, olha o papo do cara Se liga, mano, eu faço a rima Que nem se compara A China comeu meu irmão Meu mano, não foi no albergue Tu irmão que foi comida pela Rússima Terá esse berro Para de carro, até mais cheque o Dennis Enfie o meu pelo teu cu, ainda eu vou te usar de tênis Aí! Tô pegando, meu seu merda Bate de frente, como a gente te deserda Tranquilidade, meu mano, essa aqui é a rima Humildemente, eu prefiro uma imagem feminina Mas eu mando aqui no talento Agora, quer lembrar que você tá caindo no esquecimento Caralho, querendo me encaixar na missão Aqui tá o youtuber, o famoso blusão Caralho, Brasil Bate de frente que eu te amo, senhor, cara Então, se liga, mano, eu chego aqui Só fazendo o desenvolvimento, vai vendo meus free Tem um povo aqui Se liga, mano, ali o quem? O teu bafo é tipo do Kraken Do Kraken Tá ligado, mano, pra me treinar ninguém E tentar bater de frente, mas aqui Olha como você não vai, eu desleixo Não é crack, eu te assassino e ainda me chamo de Kratos Na moral, meu mano, eu uso o meu neurônio Eu não sou ninguém e tu és colachado por anônimo, comédia E é por isso que eu te falo Chegando em São Gonçalo nessas rimas que te abalo Vou fazer um minuto de silêncio pra ver se eu asso e o esculacho Vacilou, daí, cabaço Aí pega a visão que nesse espaço Tô atrapisando agora, então respeita quem já tá mais tempo nesse pedaço Nesse pedaço, nesse espaço, bagulho doido Barulho pra batalha, ó Barulho pra batalha, rapaziada Agarrou a língua, esqueceu O que que aconteceu? Vai saber Aí, rapaziada, vamos Último finalista vai sair daqui agora MC Samurai tá esperando o último finalista Tchau, tchau, tchau